P O P O P O P O P O P O P O P O P O P O P O P O P O P O O P O P O P O T O. DJ da vina 17 Isil 요 File da puutta Wai faa chinewa kan Vai pra checa namorau, vai pra checa namorau, vai pra checa namorau, não vem se não dá ruim por si, vai pra checa namorau, no pau se não dá ruim por si. A chata dela bateu de frente com meu pau e deu pt, a chata bateu de frente com meu pau e deu pt. O vermelho dos meus olhos tá vindo do verdinho da natureza, assim como você também veio através da mensagem que eu mandei na cesta, ela brotou, que beleza, brisa na mente, pau na buceta, 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 pau na buceta. Ela brotou, que beleza, brisa na mente, pau na buceta. Ai, que gostoso, tá uma maravilha. Que sensacional o jeito que tem caixa, caixa, caixa pica. Caixa, caixa, caixa pica Caixa, caixa, caixa pica Ca, 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 caixa pica Que sensacional o jeito que tem caixa pica Que sensacional o jeito que tem caixa pica E aí Vai com a tcheca na moral, vai, vai com a tcheca na moral Novinha se não dá ruim por si Vai com a tcheca na moral, no pau se não dá ruim por si A chota dela bateu de frente com meu pau e deu PT A tua chota bateu de frente com meu pau e deu PT O vermelho dos meus olhos tá vindo do verdinho da natureza Assim como você também veio através da mensagem que eu mandei na cestela Brotou, que beleza, brisa na mente Pau na bus, pau na bus, pau na bus, pau na bus, pau na bus Ela brotou, que beleza, brisa na mente Pau na bus, pau na bus Ai, que um gostoso, tá uma maravilha Que sensacional o jeito que tem caixa Caixa, caixa pica Caixa, caixa, caixa pica Caixa, 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 pica Caixa, 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 pica Canal Fike! Coré, porra, ao trem! Bibiga! Que sentacional o jeito que tem caixa, pica